Sim, bora Mato Grosso! É aqui na Altinho Teclado, ao vivo! Vivo no calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto das cigarras, saudades amarra, meu destino é sofrer Vive dia e noite, sem o beijo teu, sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse, bordo lá Sei que o ciúme em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Porque você foi em posse e até minha viola sente falta de você Vamos embora Mato Grosso! É aqui na Altinho Teclado, ao vivo! Vivo no calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto das cigarras, saudades amarra, meu destino é sofrer Vivo dia e noite, sem o beijo teu, sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse, bordo lá Sei que o ciúme em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Porque você foi em posse e até minha viola sente falta de você Vamos embora Mato Grosso! É aqui na Altinho Teclado, ao vivo!